Fala aí galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, olha só O que que vamos testar hoje aqui? CBR Fireblade, essa aqui é do ano 2010 Quero agradecer ao meu amigo Gabriel pela oportunidade, tá? Ela não tá toda original, tem algumas mudanças nela aí que ele fez Tá personalizada, mas tá linda demais, cara, que louca que tá essa moto Pegar alguns ângulos aqui pra mostrar pra vocês Olha só, bonita né? Fala a verdade Tá ali com o Escape Hurricane, vamos ligar ela um pouquinho aqui Deixa eu ver se tá em ponto morto, agora tá Aí galera, o negócio tá top pra caramba Escuta Louco né? Olha o ronco disso, meu Agora, vou fazer a parte mais divertida Que é o test ride E curtir essa maravilha Essa moto que não tem como não chamar atenção pra onde passa Muito linda, cara Tá bem moderna Em 2010, cara Tá bem atual por esse grafismo todo dela aqui Esse estilo Aí Gabriel, obrigado pela oportunidade Colocar essa chave aqui num ponto estratégico Pra não ficar pulando esse negócio Foguetão Foguetão Aquela Aquela aceleração que você respeita Aqueles carros que não dão seta na tua frente Também Que você não respeita Mano, é muito sensível o acelerador dela, cara Qualquer toquinho é um tranco Por isso que eu falo que moto assim não pode ser pra galera que não tem experiência Eu acho muito arriscado, muito perigoso Perigoso pra sua integridade aí Física e financeira Não pode Cair com uma modéstia Que o prejuízo é grande Isso aqui não é barato, não Por isso que eu vou com todo cuidado do mundo aqui Acelerar só onde eu conheço É, Gabrielzão, essa moto que tá um foguete, cara Tá um canhãozão O painel dela não é muito É, completo Você tem ali A temperatura do motor Tem o odômetro O trip A, trip B Tem o A hora Contagiro analógico Mas é um painel bonito Eu gosto dos contagiros analógicos E o tranco na hora que você acelera é grande E o tranco no Que nave, mano Que nave Vai assim Não sei se esses retrovisores aqui São originais Mas tá balançando demais Tá trepidando muito Acredito que não seja Mas essa moto pra acelerar é muito gostosa, cara Muito boa mesmo Vou tentar ficar mais abaixado aqui Porque O vento da bolha aqui Joga tudo pro capacete Ou eu vou ficar bem em pé Aqui assim na moto Pra poder falar um pouco Da sensação aqui em cima Ela é bem inclinada Uma coisa que eu percebi Um negócio Isso é bom Ficou estranha pra eu Que não tô acostumado Agora O cara que você acostuma Beleza É de boa Outra coisa O amortecedor dela Esses dias pra trás E ela também Tem esse negócio De você passar Principalmente nas pontes Assim que tem Aquela pequena lombada Você percebe Você percebe que ela Dá um pulo Saco Não é aquele amortecimento Tão macio Mas isso é característica Dessas motos bike Agora O torque Velocidade que ela pega O tempo É muito bom A moto é um canhão De forte Bastante Tem bastante Estabilidade também Passei dos 200 Com ela Deu pra sentir Que ela fica bem Firme Enquanto a pista Não estiver Pulando Tá beleza O problema É quando pula Agora um problema Que eu já ouvi dizer Que algumas Fireblade tem Que elas costumam Baixar óleo É Isso aí Eu não cheguei A perguntar pro Gabriel Se ele Chegou a aparecer Um problema desse Mas já ouvi dizer Que elas costumam Baixar óleo E merejar Desse no motor Também Um pouco de óleo E vamos acelerar um pouquinho As minhas Såna Um było Deixar óleo É o que eu acabei de falar Ela tem uma direção muito estável Tá Mas Qualquer irregularidade no asfalto Faz ela pular bastante Em termos de altura Eu com 1,80 Tô de boa pra caramba aqui Pra manobrar e tal Pra não ter uma moto tão alta Geralmente motos assim Desportivas não são altas Sound de boa Essa cara dá gosto de acelerar com ela Dá um tesão de moto Tchau 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 Sempre vou tirar na mão Onde eu vejo lá Vai que alguém resolve jogar pra esquerda Já aconteceu comigo O cara tá com tanto vento na cara aqui Que eu não sei se vai comprometer a qualidade do áudio Sem falar o barulho desse gato Tá perrando pra caramba O cara tá com tanto vento na cara aqui O ideal aqui é você achar uma posição na moto na hora de carenar Jogar bem o bumbum pra trás Forçar o máximo que você puder O peito contra o tanque Justamente por essas coisas aí Esses pulos que você dá na hora que você sobra A pressão do vento é grande Levantar a cabeça aqui É mais 220km por hora O tranque é forte Aí alcancei a galera É pau aí todo mundo Essa topada mais forte aí foi pra alcançar O pessoal que saiu bem antes Fiquei tirando foto da moto E parei lá pra filmar pra vocês Em detalhes A galera cabreira quando eu não filmo a moto Que já começa aqui em cima Agora aprendi galera Filmar a moto antes pra mostrar pra vocês A não ser quando for algum assunto que eu já tiver em cima da moto Aí eu ter que parar a moto pra filmar ela É ruim Mas esse jeito Pelo menos os testes Vou mostrar pra vocês Pode ficar tranquilo Mas é isso aí cara A moto é muito bonita Muito linda mesmo Não tem como Não olhar pra ela Por onde você passar Agora tem que ir mais devagar Passei pela galera ali E a emoção é garantida Sabe Tem uma pegada Cara Essa moto aqui Tem aquela Aquela explosão É moto pra você Dar 299 também Lógico Se você é desses Que gosta de fazer Se eu fiz isso uma vez só na vida Foi com mais velho das novas Nunca mais tentei Mas foi no dia que eu vi a pista Só pra mim Aí sim eu acelerei Com confiança Mas se eu não ver a pista ali Se eu não enxergar o horizonte E ver que tem carro Na frente eu já tiro a mão Eu sou desse Mais conservador e tal Garantir a segurança De terceiros E a minha também né galera Fazer loucura não Não tem necessidade Né Dá pra você se divertir Ter esportividade Com consciência Fazer as coisas No momento certo Beleza Você não vai ter problema Algum Já vou Ter que devolver a moto Aqui pro meu Brother Gabriel Infelizmente Na verdade Eu entrei Bem antes Do esperado Senti falta Aqui no painel Do indicador De combustível Acho que podia ter Ah não vou nem entrar No posto ali Acho que tá bom Já para longe Da rodovia É isso aí Aquele abraço galera Fiquei com Deus Feliz e satisfeito Tamo junto Vamos que vamos Vamos